Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E eu tô muito empolgada pra esse vídeo de hoje, porque eu vou fazer algo que vocês pedem já há bastante tempo, que é falar um pouco mais sobre os livros que eu tenho lido. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês os livros que eu li até então, nesse ano de 2022, os meus favoritos, né? Na verdade, todos os livros que eu li esse ano foram incríveis, então eu vou indicar todos aqui pra vocês. E foi legal, porque eu fui separar, assim, os livros que eu tinha lido, e eu olhei e falei, nossa, eu consegui ler bastante, sabe? Tinha tempo que eu não conseguia avançar, assim, nas leituras. Claro que pra algumas pessoas pode ser pouco, eu sei que tem gente que lê mais, eu sei que tem gente que tem mais dificuldade, também não consegue ler, enfim, cada pessoa tem um ritmo. Só que o que eu quero dizer é que eu quero reforçar, né, aquela importância dos muitos poucos. Aquela frase que eu sempre gosto de citar pra vocês, né? Já paraste a considerar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos? E por que que eu tô falando isso? Porque nesse ano eu me propus, assim, a ler um pouco todo dia. Tanto que eu sempre posso lá nos stories, né? Um pouco todo dia. Então, são 10 minutos de leitura por dia. E aí, quando eu separei esses livros, quando eu peguei, eu falei, caramba, como faz diferença, sabe? Eu realmente consegui avançar tirando apenas 10 minutos por dia. Então, eu sempre falo com vocês, né? Eu gosto de tirar esses 10 minutos depois do almoço, aproveito pra tomar um café, pra comer uma barrinha de chocolate 70%, né? Meio amargo, que eu gosto. Tenta implementar esse rápido na sua vida, que você vai ver que faz toda a diferença. 10 minutos já, sério, já se torna uma enorme soma, tá? Esses muitos poucos aí vão fazer a diferença na sua vida. Então, vamos lá pra essas leituras desse ano de 2022. Vou começar com esse livro aqui, que é A Autoestima do Cristão. O autor é Michel Esparza, não sei pronunciar ao certo. Gente, esse livro é simplesmente maravilhoso. Eu já falei que eu recomendo ele, até pra quem não é cristã, porque ele fala da autoestima de uma forma muito verdadeira, sabe? De uma forma que realmente é o que é, assim. Fala essa importância da gente buscar melhorar, da gente também saber lidar com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, da gente buscar as virtudes. Enfim, adentra muito nesse tema que eu amo, né? Que eu sou apaixonada. E é uma leitura muito simples, muito fácil de ler e ao mesmo tempo muito profunda, sabe? Nossa, é um livro simplesmente maravilhoso, que eu grifei ele bastante. E eu sei que é aquele tipo de livro que eu vou querer consultar sempre. Eu até fiz várias aulas do clube, pegando alguns trechos, alguns pontos desse livro. E foi simplesmente maravilhoso. O próximo livro é esse aqui, O Amor Maior, que conta a história de Santa Diana. Eu comecei a ler esse livro quando eu tava grávida, porque eu sei o quanto a história de Santa Diana é recomendada pras mães, né? Eu falei, nossa, quero começar a ler. Na verdade, eu não li esse livro. Eu ouvi. Tenho a assinatura da minha biblioteca católica e eles têm um aplicativo de audiobook. O aplicativo se chama Peregrino. Também tem como você fazer a assinatura só do aplicativo. É super em conta e vale muito a pena. Porque tem muito livro bom, gente. Às vezes você tá fazendo, sei lá, uma caminhada, tá arrumando a casa, tá lavando louça. E aí você ouve o livro, sabe? E é uma experiência maravilhosa, assim. Eu tenho gostado muito. Eu já ouvi alguns livros da minha biblioteca e é maravilhoso. Então eu comecei ele no ano passado e terminei ele mais ou menos no começo desse ano. E, gente, o que dizer, né? Toda vez que eu ouvia um pouco, eu ia seguir, assim, a vida muito inspirada, sabe? Pra fazer as minhas coisas, pra viver a minha vida. Então, realmente, assim, é muito inspirador. Eu recomendo pra toda mulher aqui que tá me ouvindo, sabe? Que é mãe, que é casada. Enfim, vocês vão se inspirar muito, muito na história dela. Mas, resumindo, basicamente, né? Santa Diana deu sua vida pra salvar a vida de sua filha. E, nossa, é lindo. Lindo, 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 lindo. Então, enfim, recomendo demais que vocês assistam. E ela era uma mulher, ao mesmo tempo que tinha essa força estrondosa, né? Assim, que personalidade, que força, que santidade de vida, né? Mas eu quero dizer, assim, que ao mesmo tempo que tinha toda essa grandeza, a vida dela era uma vida cotidiana, uma vida simples, né? Ela era médica, então ela tinha o trabalho, ela tinha os cuidados com a casa, com os filhos, enfim, e a história dela é tão inspiradora, porque além desse ato heróico, né? No final da sua vida, de dar a vida pela sua filha, foi um ato muito grandioso, muito heróico, mas durante toda a sua vida, ela foi fazendo pequenas coisas, sabe? Então, você, através do livro, você consegue conhecer mais a vida ordinária, cotidiana dela, sabe? Como ela era no seu trabalho, né? Porque ela era médica, em casa, com o seu esposo, com os filhos, e aí isso vai inspirando a gente, sabe? Simplesmente maravilhoso. O próximo livro, gente, eu não sei dizer pra vocês o quanto esse livro mudou a minha vida, que é o Regra de Vida para Mães, de Rolly Pierlot. Gente, pra pronunciar, eu sou incrível, né? Eu vi esse livro numa livraria, assim, né? Num site, aí eu li. Como ordenar seu lar e trazer paz à alma? Eu pensei, nossa, preciso, quero. Porque a maternidade me trouxe muitos desafios novos, muitas coisas que eu nunca tinha passado antes, e eu tava sentindo que eu tava tendo muita dificuldade em ordenar a minha vida, sabe? Tanto o meu lar, as coisas materiais externas, quanto questão de horários, enfim. E aí, esse livro veio me trazer uma perspectiva que eu nunca tinha pensado. Então, aqui, nele, a gente encontra tanto plano prático, então, a autora, ela realmente vai te dar um método, um jeito mesmo que ela organiza a vida dela, que ela ordena a vida dela. Por isso que se chama Regra de Vida para Mães, porque é como se fosse uma regra de vida. Aqui, né, a autora fala que ela combina essa sabedoria monástica, sei lá, dos monges, das irmãs, né? Que tem ali uma regra de vida. E aí, ela pega essa sabedoria e combina com as circunstâncias e particularidades da vida de uma mãe, né? Então, aqui ela fala que tem como a gente estar na presença de Deus, fazer as nossas coisas, ter paz na alma, né? Em meio às fraldas sujas, às contas pra pagar, crianças com febre, enfim. Então, aí ela te mostra mesmo um plano prático de como você pode organizar e ordenar a sua vida, ordenar o seu lar. E também traz uma visão mais profunda das coisas, porque ela fala, ó, isso aqui não é só um cronograma. Porque cronograma, todo mundo vive, qualquer pessoa que trabalha, sei lá, numa empresa, vai estar vivendo um cronograma, vai estar seguindo regras, digamos assim. Mas essa regra, ela é diferente. É pra você, de fato, dar um sentido sobrenatural pra tudo que você faz, né? É pra você fazer tudo com amor e pra você estar na presença de Deus o tempo todo, o dia inteiro. Nós que somos mães, que temos uma família, que trabalhamos, que estamos, assim, no meio do mundo, né? Digamos assim. A gente tem que santificar cada coisa que a gente faz, sabe? A gente tem que encontrar a Deus nas pequenas coisas, no ordinário. Porque se não for assim, se não for por esse meio, a gente nunca vai se encontrar com Ele. E Ele nos espera nessas coisas. Então, algo que me marcou muito aqui nesse livro é que ela fala que sempre que ela vai fazer alguma coisa, é como se Jesus estivesse olhando pra ela e sorrindo, né? Por exemplo, ela tem que lavar a louça. Aí é como se Jesus olhasse pra ela e sorrisse e perguntasse, né? Você vai lavar a louça? E aí, quando ela vai lavar a louça, ela ouve essa pergunta, vê esse sorriso de Jesus e responde, sim, eu vou. Então, tudo que a gente faz no nosso cotidiano tem que ser essa resposta de amor. Aí eu comecei a implementar o que ela diz, né? De como organizar o seu dia, de montar essa regra de vida, montar esse cronograma. Eu ainda tô me adaptando. Ela fala, ó, você pode levar anos pra se adaptar. Mas tem poucos meses que eu comecei a colocar isso em prática e minha vida, assim, mudou completamente, sabe? Completamente. Tanto que eu até vou fazer uma aula pro clube, que a gente tá com um módulo de rotina e produtividade. Eu quero fazer uma aula lá só falando sobre como eu ordenei, organizei a minha vida, a minha rotina. Como eu criei a minha rotina através das dicas desse livro. E aí eu vou ensinar, né, dar dicas pra elas montarem também a rotina delas. Então, sério, esse livro mudou minha vida. Como eu sou grata, assim, de ter começado a ler, sabe? Desse livro ter me chamado a atenção e de eu ter começado. Porque realmente fez muita, muita diferença pra mim. Próximo livro é esse aqui, O Amor que Dá a Vida. Nossa, que preciosidade, gente. Esse livro aqui, ele fala, né, aqui embaixo até tá escrito, sobre o maravilhoso plano de Deus para o matrimônio. Então, é aquele tipo de leitura que eu recomendo muito pra quem tá noiva, pras recém-casadas. Ou até mesmo pra quem já é casada há anos, mas ainda não leu. Pra quem não leu, eu recomendo que leia. É tipo isso, assim, quem não leu tem que ler. É um livro, assim, belíssimo, que fala de forma muito completa, muito profunda. E ao mesmo tempo também uma leitura bem simples sobre a grandiosidade do casamento. Sobre essa importância desse amor que dá a vida. Então, realmente, é maravilhoso. Fala muito sobre os filhos, sobre o casamento como um todo. É simplesmente maravilhoso. Eu recomendo mesmo pra todas aí que são casadas, ou que pensam em casar, ou que estão noivas. Enfim, é simplesmente maravilhoso. Próximo, ai, cada livro que eu pego eu chego e suspiro, assim. Sério, eu li muitos livros bons até então. É esse aqui, A Conquista das Virtudes. Eu acho que vocês já me viram falar muito dele também, né, lá no Instagram. Aqui, eu fiquei falando o quanto esse livro tem me ajudado. É de Francisco Fausto, Padre Francisco Fausto. Gente, esse é um livro obrigatório pra todas vocês que desejam ser pessoas melhores. Eu sei que muitas de vocês aqui me seguem e buscam, né, ter autoestima, amadurecer, conquistar virtudes. Se tornar uma pessoa melhor a cada dia. E esse livro aqui é tipo um clássico, assim. Eu não sei como eu não tinha lido ele até então. Mas ele é, assim, aquele clássico que fala sobre as virtudes. Explica o que são as virtudes, como alcançá-las, fala sobre cada uma das virtudes. Uma coisa que eu gostei muito é que ao final de cada capítulo, então vamos supor, que tem sobre a virtude da fortaleza. Aí no final do capítulo da virtude da fortaleza, tem tipo um questionário. Como se fosse um exame de consciência, assim, pra você fazer. Com algumas perguntas pra você ir meditando, né. Se você realmente tá vivendo aquela virtude, se você tá falhando em algum ponto. Porque às vezes a gente não consegue exercer as virtudes, porque a gente não consegue nem reconhecer onde que elas estão faltando, sabe. Então, ah, tem dificuldade de levantar, de acordar todos os dias. E às vezes eu não sei qual virtude que me falta e daí eu não sei crescer naquela virtude, porque eu não sei nem o que ela é. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Então a gente só vai querer as virtudes se a gente passa a conhecê-las. Então esse livro realmente é uma preciosidade. É um livro, assim, todo mundo que quer ter essa busca, né, pela sua melhor versão, deveria ler. E como eu falei, também é uma leitura bem simples, bem dinâmica, maravilhoso. E aí, ainda sobre virtudes, um livro que eu li, que é pequenininho e que também, assim, transformou a minha vida. Tem três livros que mudaram a minha vida, assim. Todos esses mudaram, de verdade. Mas tem três que, assim, me deram um sacode, sabe. Que foi esse do Regra de Vida para Mães, esse daqui e um que eu vou falar daqui a pouco. O La Conquista das Virtudes também, só que é porque esses três, né, o Regra de Vida para Mães, esse é Virtude da Ordem e o que eu vou falar daqui a pouco, tocaram em pontos bem específicos que eu precisava, sabe. Então, porque esse A Conquista das Virtudes é bem geral. Claro que, no geral, eu preciso de todas as virtudes. Mas eu quero dizer assim, porque tem alguns pontos, algumas coisas que são fraquezas maiores nossas. Então, esses três livros, nossa, mudaram a minha vida justamente porque tocaram em pontos que eu estava precisando e necessitando muito. Inclusive, isso é algo que eu quero dar dica para vocês, né. Sempre é interessante você fazer um planejamento de livros. Eu não faço nada muito específico, mas no começo do ano eu fiz uma lista de livros que eu queria ler. E aí eu vou seguindo essa lista, sabe. Porque, às vezes, você compra um monte de livro ou quer comprar um livro, mas não sabe por onde começar. Então, é legal você fazer um planejamento para você saber no que você precisa aprofundar, sabe. Então, ah, eu preciso aprender sobre tal coisa. Ou então, eu preciso melhorar em tal ponto. Ou eu quero, enfim, eu estou passando por tal momento da minha vida, né. Me tornei mãe, quero aprender mais sobre... Enfim, você pode ver o que você mais está precisando, quais são as suas necessidades. E aí você vai escolhendo leituras que façam sentido, sabe. Isso ajuda muito, muito mesmo. Acho que por isso que todos os livros que eu li, eu falo que são muito bons. Porque são livros que são bons, assim, para qualquer pessoa que decidir ler, não vai se arrepender. Todos são muito bons mesmo. Mas, eu fui escolhendo livros que tinham a ver com o que eu busco para a minha vida, com o que eu preciso. Enfim, isso faz toda a diferença, tá. Um livro que é pequeno, mas que, assim, também transformou a minha vida, tá, nesse top 3. É esse aqui, A Virtude da Ordem, de Francisco José de Almeida. Tem vários livros desses pequenininhos, assim, sabe. Da Quadrante. Eu comprei, acho que a coleção inteira. Tem A Virtude da Ordem, da Paciência, Otimismo. Eu tô louca para começar a ler sobre o otimismo. Tem da Fortaleza também. Tem outro que é a importância do bom exemplo. Nossa, tem vários, vários mesmo. E eu quero ir lendo eles, sabe. Porque, nossa, são incríveis. Aí esse aqui me deu um sacode. Porque eu sempre falo, né, que eu gosto de me organizar, que eu gosto das coisas organizadas. Mas, na prática, eu sou um pouco bagunceira. Eu tenho um pouco de dificuldade. E esse livro veio me dar cada tapa na cara, porque eu fui entender o que é a ordem, de fato. E não só organização, não só deixar as coisas bonitinhas e tudo mais. Aqui fala sobre a importância dessa virtude. Fala que é uma virtude muito simples. Uma virtude que, às vezes, ela é até um pouco rejeitada, assim, sabe. Mas que ela é muito importante. Porque se não tem ela, dificilmente você consegue ter as outras, sabe. Ela é meio que uma virtude, aqui fala, é uma virtude humilde. E que, na bolsa dos valores humanos, muitas vezes, ela é humilhada, ela é depreciada. Fala que ela é como uma estaca que sustenta o edifício, sabe. Então, quando eu li isso, logo no começo do livro, eu falei, caramba. Então, é necessário a gente buscar essa virtude. Fala que, sem ela, nada persiste. Tudo cai. Então, se você não busca a ordem pra sua vida, muita coisa vai perecendo mesmo. Então, assim, é um livrinho que você lê rapidamente. É uma leitura também muito bem organizada, muito dinâmica. E, nossa, gente, assim, eu fiquei com vontade de devorar esse livro. Porque é muito maravilhoso. Então, realmente, eu recomendo demais, demais mesmo. E eu quero continuar lendo depois os outros livrinhos dessa coleção. Ah, e aqui fala também que o intuito desse livro não é simplesmente melhorar o nosso rendimento pessoal. Dar conselhos de autoajuda. Melhorar a sua eficácia organizativa, né. Que até fala. Não é simplesmente isso. Mas é de fazer você entender que a ordem, ela vai muito além do tempo e do espaço, sabe. Enfim, algo muito mais profundo. É maravilhoso. Muito, muito bom. Eu usei ele bastante pra fazer algumas aulas do clube do nosso módulo de rotina e produtividade. Enfim, tem muita coisa aqui. Muita dica prática. Coisas práticas mesmo, assim, que vai falando, sabe. Eu fui pegando várias dessas dicas e fui destrinchando elas, aprofundando elas em aulas lá do clube. Nesse módulo de rotina e produtividade. Então, maravilhoso. Agora, tem dois livros aqui que eu estou lendo no momento. São as minhas leituras do momento. O primeiro é esse aqui. O último é aquele que eu vou falar que também tá mudando minha vida. O primeiro desses que eu tô lendo é o Leveza Feminina, da Aziza. Gente, que livro bom de ler. Ele é um livro que você se sente, assim, entrando um pouco na vida da Aziza, assim, nos pensamentos dela. E, ao mesmo tempo, você se identifica muito. Porque ela fala muito desse universo da mulher. Coisas que ficam ali, né, nos nossos pensamentos, no nosso coração. E ajuda a levar a vida com mais leveza. E, nossa, é simplesmente maravilhoso. Também teve um trecho desse livro que me marcou demais. Tanto que ele me inspirou a gravar um vídeo aqui pro canal. Que eu vou deixar o link aí pra vocês. Que foi aquele bate-papo, abrindo o coração, falando sobre pessimismo, sobre reclamar. Foi a partir de uma reflexão desse livro que eu fui pensando nisso. E, nossa, é maravilhoso. Ele tem como você usar também como um... Tipo, como um devocionário, assim. Cada dia você lê um trecho, sabe? E medita a partir daquilo. São 28 dias. Eu tô... Eu acho que... Nossa, eu tô no dia 26. Faltam apenas dois dias. Então, tô quase terminando. Mas não tinha como não falar dele aqui pra vocês. Porque é maravilhoso. Ah! Antes de falar do que tá mudando minha vida, hein? Tô enrolando pra falar. Eu quero só recomendar também um livro. Vocês sempre pedem. Ah, Yana, dá dica de um devocionário. De um livro pra gente fazer nossas orações. Pra gente fazer meditações. E, gente. Tem um, assim, que eu tô usando uma coleção, né? Que é essa coleção aqui. Falar com Deus. Gente, sério. É o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. A coleção inteira acaba saindo mais caro. Porque são muitos livros. E eles são bem grossos. Então, se você vai comprar a coleção inteira. Talvez você olha e fala. Nossa, sabe? Mas, gente. É um investimento, assim, pra vida mesmo, sabe? Porque, enfim. Você vai usar a vida toda. Mas você também pode ir comprando aos poucos. É porque cada livro é pra uma época do ano. Pra data específica. Enfim. É bem legal. São meditações pra cada dia do ano. São baseadas no evangelho do dia. Enfim. Nossa. Gente. Que preciosidade. Isso aqui. Nossa. Isso aqui é um tesouro mesmo, assim. Então, foi um dos melhores investimentos, assim, que eu já fiz. Na minha vida. E eu quero deixar aqui essa recomendação pra vocês. Eu tenho usado muito, muito, muito o Falar com Deus. E aí, pra encerrar, esse livro. A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. De Joseph Tissot. Gente do céu. Esse livro aqui. Eu já tinha ouvido falar dele, assim, algumas vezes. Diante do pessimismo que eu me vejo, assim, tendo. Quando eu erro. Quando eu falho. Quando alguma coisa não sai conforme eu esperava. Enfim. Decidi iniciar essa leitura. E, assim, nossa. Aqui, ó. Esse livro foi escrito há 100 anos. Foi ganhando com o tempo uma atualidade sempre renovada. E nos nossos dias revela matizes de uma permanência surpreendente. Realmente, assim. É um livro que todo mundo hoje em dia deveria ler, assim. Porque que dificuldade que a gente tem de lidar com as nossas próprias faltas, assim. Nossa, assim. E aqui fala, mostra muitos pontos do porquê que a gente faz isso, né. Por que que a gente tem tanta dificuldade do quanto isso é ruim. Fala sobre o quanto o desânimo e a inquietação, a perturbação que a gente tem. Diante das nossas faltas é um mal muito tremendo. Porque se a gente se inquieta, se perturba diante de uma coisa, né. De uma queda, de algo que a gente fez, uma falta. A gente se desanima. E desanimando a gente não consegue seguir em frente. E a gente precisa seguir em frente. A gente precisa se levantar e buscar retificar, recomeçar e melhorar. Então, se a gente trava, se a gente paralisa. A gente vai ter dois problemas, né. O problema que primeiro foi a queda, aquela falta. Depois o problema de você não conseguir seguir em frente, você desanimar. E aqui fala, assim, sobre o quanto... Não é que você vai se conformar com seus defeitos. Você vai deixar pra lá. Ou então, fala, ai, beleza, não tem problema, né. Eu sou assim mesmo, eu vou errar mesmo, eu vou falhar mesmo, né. Não é amar os seus defeitos. É você decidir lutar contra eles, sabe. Assim, você decidir lutar. E se caso você vem a cair, a errar, a falhar. Você vai aprender a seguir em frente, sabe. Assim, nossa, é uma preciosidade. Eu já falei, eu tô falando que todos esses livros são preciosidade. Mas é porque são mesmo, gente. Mas é incrível. Aqui fala sobre o quanto a gente é orgulhoso. O quanto nos falta humildade. E que justamente por essa falta de humildade, a gente precisa falhar, sabe. Às vezes Deus permite que a gente fale, que a gente caia. Pra não deixar que a gente se envaideça. Se seja orgulhoso, enfim. Só que sim. E aí, se a gente não sabe aproveitar as nossas faltas. A gente cai cada vez mais no orgulho. Enfim, sério. Esse livro é maravilhoso. Se você tem andado muito desanimada. Às vezes porque você tenta ser melhor. Você tenta lutar contra um defeito. E toda vez erra, toda vez falha. E tem dificuldade de recomeçar, de retomar. Eu recomendo muito, muito, muito essa leitura. Sério. Incrível. Agora, eu quero saber de vocês. Me contem aqui nos comentários quais livros vocês já leram até então em 2022. Se vocês já leram algum desses livros que eu falei aqui nesse vídeo. Vamos aproveitar pra trocar ideias aqui. Se tem algum livro que, a partir desses que eu tô lendo, você pensa que eu vou gostar. Ah, e se a Ana gostou desse, eu acho que ela vai gostar daquele também. Então me conta aqui nos comentários. Vamos aproveitar pra trocar dicas. Ah, e me contem também se vocês gostam de vídeos assim sobre livros. Porque aí, quem sabe, eu posso trazer mais uma versão desse livro no final... Ó, mais uma versão desse livro. Mais uma versão desse vídeo no final do ano. Falando dos outros livros que eu fui lendo até então. Ou antes do final do ano, gente. Eu posso pegar livros que eu já li em outras épocas da minha vida. Enfim, me contem tudo aqui nos comentários. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.